Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides, eis que o indefectível, o inominável, o ignóbil, o intolerante, o imbecil, imbecil, sim, foi pego, ou como falam os cariocas, pego, com a boca na botija, foi pego pelo New York Times, deu no New York Times, põe na tela, Gui! Está sem som aí, vocês estão vendo, o indefectível. Olha lá, entrando uma pessoa, com aquele barrigão de chuchu podre. O cara descendo a acolhida, está quase de pijama, foi para a festa de pijama. Está explicando, olha só, vou dormir uns dias. Enfim, aí, está bom, Gui, foi pego, foi flagrado, numa embaixada em Brasília, na Embaixada Hungria. O Azenha já explicou aqui, vai ter um corte no canal da Fórum explicando o que é Hungria hoje, o que é Hungria pós-Vitor Orbán. Vocês vão entender um pouco mais como funciona aquele parlamento, o que significa ele ter ido para lá. Obviamente que ele estava fugindo. Ele foi para a Paulista fazer o ato e correu para a Baixada da Hungria passar o resto do carnaval. Dona Michele com o cabeleireiro, com o maquiador, sei lá bem o quê, e ele lá escondidinho na embaixada. A questão é a seguinte, o que fazer agora, Xandão? Eu conversei, e o Fernando Fernandes esteve no programa aqui no Fórum Zemeia, conversei com vários juristas, não tem um, um sério, porque eu só falo com juristas sérios, que tenha dito que o Xandão tem a alternativa de não prender o Bolsonaro. Veja, o Rovai está dizendo aqui que os juristas, todos, só vem uma alternativa à prisão de Bolsonaro. ou na Papuda ou no máximo domiciliar. A tornozeleira eletrônica não é opção para o Xandão. Teria a declaração de fraqueza do Supremo Tribunal Federal se só metesse uma tornozeleira eletrônica. que todos concordam, por quê? Porque, como o tornozeleira eletrônico ou sem tornozeleira eletrônica, ele poderia de novo fazer o que fez, entrar num porta-mala, se vestir de alecrim dourado e ir passear, ir para dentro de uma embaixada, se fantasiar de elefantástico, se disfarçar. Então, a tornozeleira eletrônica não resolve o problema que foi ele descumprir uma determinação judicial do Supremo de ter seu passaporte. O Cassado não poder sair do território brasileiro ou dar do território de jurisdição nacional para ser mais específico. Ah, mas a embaixada é no Brasil. É, mas não tem jurisdição nacional. Ali prevalece o domínio e a autoridade do embaixador e, evidentemente, do presidente da República daquele país. Então, não há alternativa. O Xandão não pode meter uma tornozeleira eletrônica. Não vou nem dizer. vamos fazer de conta que isso não está nem em discussão de ele não ter nenhuma punição. Ele não foi vestido de Papai Noel entregar presente para a criança na embaixada. Ele não foi de alecrim dourado fazer festinha de carnaval para os húngaros comendo goulash. não ele foi de malinha de travesseirinho botou o coelhinho o quique para dormir com ele não levou a dona Michele porque ele já não dorme junto mesmo pelo jeito faz tempo. Então, ele foi sozinho não levou nem o carluxo podia ter levado o carluxo junto com ele mas foi sozinho para se proteger. não tem alternativa para o xandão ou é papuda ou no mínimo do mínimo do mínimo é uma prisão domiciliar com todas as restrições possíveis sem celular tem direito a receber visita só direito a falar com o advogado e alguns poucos familiares tudo restrito com um forte com vigilância da Polícia Federal 24 horas por dia totalmente encarcerado aguardando o final do seu processo que vai correr e segundo esses mesmos advogados devem o Cacai esteve aqui falou claramente para a gente deve ser finalizado até o final deste ano e por isso fiz um fala ou vai dizendo que Bolsonaro não comeria o pernil de Natal na casa da sua família ou na sua casa vai comer lá atrás das quatro linhas um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro uma grade uma cela encarcerada então fica aqui agora a nossa contagem regressiva o tic tac tic tac porque neste sábado de aleluia dia de malhar o Judas e eu espero que o Brasil aproveite essa data para celebrar também a prisão de Bolsonaro até o sábado de aleluia Bolsonaro anotem deve estar preso ou numa prisão domiciliar ou na papuda uma prisão do exército uma prisão qualquer que seja que o Tchandão achar melhor enviado era isso que tínhamos para hoje neste Fala beijos beijos e beijos a todas todos e todos o um o o o o e Legenda Adriana Zanotto